Fala aí galera, mais uma gameplay aqui no canal e já estamos enfrentando o chefão galera Eu tô de Homem-Aranha vermelho E eu já logo tô enfrentando o chefão aqui Estamos enfrentando o Black Viper galera, deixa aquele like Se bater 10 likes nesse vídeo vai tá me ajudando muito E se inscrevam no canal Caramba galera, que luta sensacional Galera, esse aqui é um dos melhores jogos aí do Homem-Aranha Se vocês acham algum assim, deixa nos comentários e deixa um like aí galera Ajuda eu, se inscrevendo e deixando muito like Ah, e aqui quem fala é o Lubas Olha ele, tá correndo atrás de mim desesperado Nossa, ele é difícil de matar ele galera, esse boss aqui Estou tentando enganar ele Estou tentando enganar ele Caramba, vou morrer Tchau 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 Estou bem rápido aqui Ele também tá muito difícil de matar ele Conseguimos eliminar esse boss aqui galera Bem difícil pra eliminar Dois minutos Galera, liberamos o novo Homem-Aranha aqui Que top galera Liberamos o novo Homem-Aranha Que sensacional Esse Homem-Aranha aqui parece ser bem mais forte do que o primeiro Bora ver a movimentação dele Top demais Mano, que sensacional Que da hora galera, esse Homem-Aranha Que incrível Bora fazer aquela missãozinha ali embaixo Ó, pegou o celularzinho dele Já fez aquela manobra, já desceu Lutando contra o vilão Ele é bem mais forte galerinha Ele é bem mais forte pra estar eliminando esses caras Conseguimos galera, matar ele Mais uma missão concluída Olha só A movimentação dele Que da hora Eu vou subir lá naquele prédio O maior prédio da cidade Eu vou subir correndo bem rápido O que será que tem aqui? Ah, tem essa missão aqui O que será que tem aqui? Caramba, tá difícil Caramba, tá difícil Nossa, tá difícil fazer essas Essas missão aqui Não conseguimos fazer essa missão Nossa, tá difícil Agora tem que pegar o gatinho O gatinho dela Que ela tá chorando Vamos buscar o gatinho dela Que ela tá chorando Peguei o gatinho dela Peguei o gatinho dela Agora vamos lá entregar pra ela Olha como que eu faço Eu sou um homem-aranha de verdade Eu sou um homem-aranha de verdade Galera, um homem-aranha de verdade Já tá salvo o gatinho dela E ganhamos mais dinheiro Agora só falta esse homem-aranha aqui Ser liberado Nossa, galera, tá liberando esses equipamentos aqui Agora eu vou dar um rolê aqui Pela cidade Vamos conhecer os prédios Espera que eu vou dar um rolê aqui Pela ou a cara E peguei ou a cara E aí Vamos lá. E é isso aí família, tamo junto, até os próximos vídeos aqui de Homem-Aranha. Valeu galera, um abraço.